A vereadora Ana Lúcia presidiu uma audiência pública para discutir o futuro do terreno do antigo aeroclube no Pina. A parlamentar defende a construção de moradias populares no local. Moradores, lideranças comunitárias, representantes do governo e parlamentares reuniram-se no plenarinho para discutirem o déficit de moradias no Recife e a construção de um habitacional no aeroclube, bairro do Pina. A área possui 20 hectares e já recebeu um canteiro de obras para a construção de um conjunto habitacional. Mas as obras não foram iniciadas. Ao mesmo tempo, um movimento foi lançado por diversas pessoas pedindo a construção de um parque. Segundo a vereadora Ana Lúcia, autora da iniciativa, o tema da audiência pública é bastante importante para a cidade. Essa audiência surgiu diante de uma demanda. Nós temos conhecimento de que sabemos, todo mundo sabe que o déficit de habitação na cidade do Rio é muito grande. E aí nós recebemos várias lideranças da comunidade do Pina para tratar da questão da moradia. De repente eles ouviram a intenção da gestão de instalar um parque verde naquela região. Então nós começamos a ouvir as pessoas, elas absolutamente não são contra o parque verde, muito pelo contrário, mas que seja de prioridade a construção de um habitacional. O terreno é muito grande, são 20 hectares de terra. Dá para fazer um planejamento urbano bem bacana. Construirmos um parque verde, mas a absoluta prioridade naquele terreno é a construção de um habitacional. Nós queremos hoje que a gestão nos diga, será um parque verde ou será primeiramente o habitacional e o parque verde para atender aquela comunidade. De acordo com Roberto Guzmão, secretário de Infraestrutura, o momento é de ouvir as demandas da população e de colher sugestões. Escutar os diversos segmentos da sociedade para que a gente possa fazer um plano para o Aeroclube, em que contemple as diversas demandas da cidade e a gente possa fazer um bom projeto. Até o final do ano, o prefeito deve anunciar essa grande escuta e o planejamento que a prefeitura vai ter nesses próximos três anos para o Aeroclube. Nora Neves, diretora de Habitação, fez uma análise do déficit habitacional no Recife e sobre a situação do Aeroclube, de um parque para a área do Aeroclube. Nós temos duas situações. Temos o déficit quantitativo, que é a necessidade por novas moradias. Você garantiu uma moradia nova a famílias que estão sem condições. E tem o déficit qualitativo, que são famílias, pessoas que têm a moradia, mas essa moradia está em condição e situação inadequada. Ou por uma carência de infraestrutura urbana, de saneamento, ou pelo risco da expulsão, porque não tem o título da posse, ou pela situação referente até à própria moradia, que necessita de uma melhoria habitacional, mas não seria necessariamente uma nova moradia para aquela família. E o déficit habitacional quantitativo, você vai ter que dar uma nova moradia, vai ter que construir uma nova moradia. Então, são aquelas famílias que estão numa situação de uma ocupação irregular dentro da cidade. Então, você vai ter que ter uma nova moradia, ou morando com outra família, uma coabitação, ou, quer dizer, são uma situação que você, o município, o poder público, vai ter que construir uma nova moradia. Então, esse déficit quantitativo hoje, no Recife, é em torno de 60 mil unidades habitacionais. João Humberto Faria, presidente da URB, considerou o debate válido e que a área do Aeroclube é bastante útil para o Recife. Esse debate é muito importante porque aquela área também é muito importante para a cidade. Então, essa discussão tem que ser feita se ouvindo muito a população, porque a população tem o que dizer. Então, nós não vamos construir um plano para aquela área importante da cidade sem ouvir a população e sem ouvir os diversos segmentos interessados também. Militante da reforma urbana, Felipe Cury, defende a construção de um habitacional e de um parque para a área do Aeroclube. A gente defende que naquela área seja, de fato, construído um projeto urbanístico para a Alpina, que tem cerca de 26 mil moradores. Desses 26 mil, cerca de mil vivem em palafitas, em condições degradantes, efetivamente. Então, a gente defende e quer um parque, mas principalmente os habitacionais e um projeto de urbanização. Dá para fazer tudo ali naquele terreno. São 20 hectares. Então, dá para fazer os habitacionais, resolver o problema habitacional do Pina e fazer um parque para a cidade. Todos têm que ganhar, a cidade como um todo. Samuel Costa, coordenador do Habitacional Salamanta, ressalta a importância da construção de um habitacional para atender o déficit de moradias no local. Nossa prioridade como nós, liderança, como morador, como comunidade, nós queremos que ali naquele terreno do aeroclube atenda a demanda das famílias que precisam de moradia, que é a construção do habitacional do aeroclube para atender as famílias que moram ali na comunidade do Pina Bode. O engenheiro Teógenes Leitão afirmou que o habitacional é uma missão do prefeito Geraldo Júlio. Não tem dúvida que na modelagem da utilização desse espaço importante, que é o terreno do ex-aeroclube, importante para a cidade, a habitação terá papel fundamental e importante nele. O vereador Anderson Florencio enalteceu que o movimento organizado para a construção de um parque no aeroclube defende o habitacional. A audiência pública, ela serve também para esclarecer, não existe excludente aqui. Além não caberia simplesmente um parque, como também não caberia simplesmente habitacional, nem outra coisa 100%. Nós temos que ter uma ocupação mista e essa audiência pública, ela serve para isso, para a gente poder sintonizar e as pessoas entenderem que o que nós queremos é um local integrado à cidade. Logicamente, tendo o parque como conceito, porque traz qualidade de vida, traz oportunidades, traz lazer, traz um bem-estar social muito grande. A vereadora Aline Mariano afirmou que a construção do habitacional é uma prioridade da gestão. Essa efetivamente é uma proposta do prefeito Geraldo Júlio, mudar aquela realidade, aproveitando esse terreno para essas duas coisas e ou até mais. Na verdade, o projeto vai ser lançado até dezembro e a população também pode estar participando e sugerindo porque nós temos espaço suficiente para construções desta natureza. Mas que a construção prioritária naquela área é de um habitacional, sim, porque nós entendemos que o déficit habitacional é muito grande e a comunidade daquela área, especialmente a comunidade do Pina, precisa ser beneficiada. Após audiência pública, a autora da iniciativa, a vereadora Ana Lúcia, fez um resumo dos próximos encaminhamentos em relação à área do Aeroclube. Saímos hoje daqui vitoriosos. O debate foi saudável, respeitoso e, acima de tudo, com pessoas que puderam responder às indagações das pessoas que moram naquela comunidade. Nós ouvimos daqui que até dezembro a gestão apresentará um projeto que vai contemplar, principalmente, com prioridade, a construção do habitacional, que é luta daquela comunidade, não é de hoje, é uma luta histórica, mas é uma promessa de campanha dessa gestão, Geraldo Júlio, e ele, nas pessoas que vieram lhe representar, reafirmou esse compromisso. Até dezembro nós teremos esse projeto em mãos. Para além desse projeto, nós não vamos ficar parados. Nós vamos movimentar em dezembro, vamos fazer um movimento dentro do terreno do Aeroclube, com aquelas famílias, para que a gente se dê ainda mais esse sentimento de pertencimento. Aquele terreno do Aeroclube, ele pertence aos moradores do Pina. Se vai ter parque, se vai ter uma upinha, se vai ter uma creche, ótimo, mas a prioridade é que nós construamos ali um habitacional para aqueles moradores.